Oi, pessoal! Preparados para uma das maiores festas do Brasil, o Festival de Parintins, que acontece entre os dias 28 a 30 de junho. Esse festival é uma das mais importantes manifestações culturais do Brasil. Realizada na cidade de Parintins, no Amazonas, o evento tem uma celebração da cultura amazônica, conhecida pela competição entre os dois bois, o garantido e o caprichoso, atraindo milhares de turistas de todo o mundo. Eu sou a Cacá Magalhães e hoje eu venho com a inspiração linda para vocês, para você que foi aí curtir o Festival de Parintins. Então, vem comigo! E vou montar aqui com vocês o headband que ficou maravilhoso de lindo. Fica até o final para você conferir o resultado. Tô utilizando aqui as fitas de setinho das fitas Progresso, tá? Fiz, montei as minhas flores e como eu mostrei para vocês usando uma reguinha. Vou usar a fita número zero aí para fazer aquela parte caidinha, assim, que vai ficar muito lindo também no nosso headband. E eu tô fazendo na cor vermelha, que simboliza aí, representa o boi garantido, tá? Então, também utilizei uma forminha de flor para poder fazer esse detalhe aí do tassel. E aí, eu só colando, é bem simples, cortei um pedacinho de cada e olha o resultado, gente, que coisa mais linda! Se você gostou, curte, comente, compartilhe, um beijo!